Olá, meu povo! Quero começar um vídeo diferente com vocês, preparando um café, nosso café da tarde. E eu disse que ia comer um ovo, mas os meninos também querem. Quem é o menino? O Jorge e o Ivone. Ovo é proteína, né? É, eles também querem ovo. Então, bora fritar. Criei a gema. Fazer o teste, né? É, eu quebrei a gema. Ah, tá, quebrou. Fiquei sem querer. Mas acontece. E você costuma sempre fazer o teste, né, Bisa? Pra ver se não tem nenhuma surpresa, né? Gosto, porque, gente, não tem coisa pior do que você encontrar um ovo estragado. Deus do céu. Eu já encontrei, Ivone. E o cheiro, né, Bisa? Eu passei um bom tempo sem comer o ovo. Que é um cheiro muito forte, né? Não suportava. E quando você tá fazendo uma receita que tem pessoas que eu fico vendo que não fazem o teste, eu falei, já pensou. É, eu fico pensando. A pessoa, às vezes, tá com tudo no liquidificador. E coloca. E vai colocando sem medo de ser feliz. O ovo estragado perto da receita, né? Ai, eu tenho medo. Ninguém merece. Meu nome é Eliane. Esse vídeo, eu não sei direito pra quando vai ser, mas talvez lá pra segunda-feira. E eu vou mostrar. Vou fazer bem pequenininho esse vídeo. Vou levar vocês ali na mesa pra tomar café com a gente. E vou mostrar também o bolinho do mês-versário do menino Leandro, né? Tá rapazinho, Jani. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês, um pouquinho lá. O que aconteceu. Coisinha pouca, não vou... Estender muito, né? Estender muito, mostrar pra vocês. Tá bom? Ficar diferente. E aquele que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Deixa um like. Deixa um like. Comenta, compartilha. Faça um comentário. Eu tô muito feliz, sabe, com todos vocês, com os comentários, com a visualização. Glória a Deus. É, como se de restaurante. Ainda não é bem o que eu queria, eu queria. Não é bem a desejada, mas estamos a caminho, né? Ah, sim, sim. Eu queria um pouco mais. Mas? Mas eu também queria um helicóptero pra passear. Eu não tenho. Sem pegar trânsito da vida. Eu também queria uma casa com uma cozinha bem larga. Eu também não tenho ainda. Uma casinha na praia também. Oxe, minha menina. Eu queria tanta coisa ainda. Pessoal, cada vez, tanto eu... O canal História de uma Bisa Nova, né? No geral. Fico muito feliz pelo carinho de vocês para conosco. Principalmente agora que eu tô nesse processo aí de pneumonia. Mas eu creio, eu já estou melhorando, graças a Deus. E muito obrigada pelas preocupações, pelas orações. A gente também, a gente faz oração, mas também nós somos carentes de oração. Um, oremos um pelos outros. A gente tá um pouco com febre, né? Mas é assim mesmo, gente. É um processo. A pneumonia não é brincadeira. Tanto que os medicamentos, pessoal, que o médico prescreveu, antibióticos são por sete dias. Então, assim, nesse meio do caminho, se eu ver que eu tô, assim, melhorando, beleza. Se não, retornam ao médico, né? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é tão rápido assim, né, Bisa? O meu canal, quando eu fiz o meu canal, não foi pra mostrar aqui pra vocês uma novela. Não. Ah, é a novela, o roteiro é esse. Todo mundo bom, todo mundo... Tem problema, sem nada, e não é assim que funciona. Nós somos seres humanos. Adoecemos, temos gripe, febre... Ou de barriga. Pior, quem sabe é Deus. Porque o nosso Deus, o nosso dia de amanhã, só quem sabe é Deus. Não é verdade. Não é verdade? Nós sabemos até agora. Amanhã ninguém sabe nem estar aqui. E eu não quero ter um canal onde eu camufle. Mascare as coisas, né? Ah, eu mascarro. A Ivoneide tá doente. Passou uma semana. Cadê a Ivoneide? Cadê a Ivoneide? Ah, ela hoje não apareceu. Então, gente, ela hoje não apareceu. Ela saiu. Depois ela aparece. Não, a Ivoneide não está aparecendo. Eu também não gosto dessas coisas, não. Vamos supor, no vídeo da oração. Ela não tá... Porque eu gosto de louvar e aí começa a me dar um acesso de tosse. Aí ela fica com aquele acesso de tosse. Hoje mesmo de manhã ela tossiu tanto. Que eu fico... Sabe, eu... Eu fico angustiada, gente. Vendo. Que eu fico triste. E ela tá tomando o remédio. Mas por quê? Estava bem inflamada, então tem que esperar, né? Então, gente. Bora lá pra mesa, né? Vamos tomar café com a gente. Eu fritei aqui o ovinho pra gente tomar café. Com o nosso pão. Ô, Bisa. Rapidinho agora pra gente tomar café. E eu, quando a Bisa fez o canal História de uma Bisa Nova, que a gente começou, né? Que acompanha já há bastante tempo. E ela falou assim, Ivoneide. Eu, de início, ficava só mais atrás das câmeras. Porque eu sou mais falante atrás das câmeras do que perante o vídeo. Mas agora eu tô até mais desinibida. E eu não tenho problema algum de falar sobre a minha vida, o que tá acontecendo, se eu tô doente. Tem coisas... Eu também não, Ivone. Dependendo do assunto. Se for com respeito, tudo, responda tudo. Não tem problema nenhum. Eu também não tenho problema. E também agora, gente, devido à pandemia... Então, assim, tem coisas que eu, quando eu vou no hospital, tem coisas que dá pra eu gravar. Tem coisas que não dá. Então, a gente tem que respeitar, né, os protocolos dos hospitais. Não pode, não pode. Mas o que eu posso, eu gravo. É verdade. Ó, gente. Quem já comeu pão com ovo? Vocês gostam? Ah, é muito bom. Olha o seu café de jantar. Quando eu conheci Ivoneide, ela comia muito pão com ovo, gente. Ela gostava. Eu acho que ela deixava de comer comida, de jantar. É, gostava de muita besteira. Pra comer pão com ovo. E até hoje, gente, eu confesso a vocês, Ivoneide gosta de uma pizza, esfirra dessas coisas aí, né, Jorge? Ela vinha do serviço, a gente tá pronta aí. A gente tá com o meu pão com ovo, tá lindo. Não, eu vou comer pão com ovo. É verdade. Era verdade. Gente, esse pão tá tão bonito. E vem quentinho, né, Jorge? E outra proteína pura, né, Bisa? Então, a gente pode abusar. Eu contei já pra Ivoneide, que eu, meu irmão, eu digo que eu tinha porque ele já foi recolhido, já. Se foi, deve ter uns dois anos, dois anos e pouco. Meu irmão adotivo. Ah, ele teve aquela doença lá? Sim. Eu tenho uns três anos, eu acho. Ele tinha quatro filhos. Aí, quando eu ia pra lá, às vezes eu dormia. Eu morava no sítio e ia pra rua, né? E, às vezes, eu dormia. Quando eu levantava de manhã, eu achava tão engraçado. Por quê, Bisa? Porque a moça que trabalhava na cozinha deles, ela quebrava doze ovos. Nossa! Mas pra quantas pessoas? Pra todos. Pra eles quatro, eu, meu irmão, minha cunhada. Ah, entendi. É, todos comiam pão com ovo. Ah, entendi. Sabe, ficava aquele, sabe, aquele prato assim, cheio com aquele, nossa, era bom demais. Posso falar uma coisa, rapidinho? Falando sobre café? Prima Elza, que mora de Londrina, beija, prima. A minha tia Maria, né, que é a mãe dela, que o senhor já recolheu. Eu comentei com a Bisa, Elza. Quando minha mãe, a gente era, né, mais jovens. Todas as férias da minha mãe, a gente ia pra Londrina. Passava o mês todinho. Ela voltava, praticamente, quando tava pertinho de voltar pra trabalhar. Então, na casa da minha tia, a mãe da Elza, o café da manhã, a Bisa, era quase o almoço. Ela comia uma boa nordestina, né? Era mandioca, ovo frito, batata doce. Talvez por isso a Elza gosta do meu canal, né? Então, ela fosse, menino, paulista. Não, gente, pelo amor de Deus, nada contra os paulistas. Paulistas, a maioria come, assim, pão com manteiga, pão com queijo. Então, assim, a mesa dela, graças a Deus, é uma mesa muito farta. Então, assim, mandioca. Você almoçar, tipo, Bisa, tomar café umas oito horas da manhã. Só ia ter fome lá pra uma hora da tarde. Porque era praticamente um almoço, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês ali na casa da Liliane. Eita, Lelê! A Ivane falou que é a Liliane mandando as fotos pro celular dela. Eu vou mostrar pra vocês lá. Me sigam no Instagram. Deixa aí um like, comente, compartilhe, como eu falei, né? E... O que mais que eu ia falar? Deixa um comentário. Se você tem uma moça que deixou um comentário dizendo que gostou. As fotos chegam. Oh, meu Deus! A gente que gostou, tá gostando muito dos nossos vídeos. E eu fico muito feliz com vocês. Depois eu vou olhar, né? Mais uns nomes e vou mandar um beijo, tá bom? Pra não ficar só no vídeo. Mas vai ser interessante vocês verem lá na casa do Rodolfo, né? O que der. Porque às vezes, quando tá todo mundo reunido, sai muita coisa que não... É, vai colocar aquilo que pode colocar. Gente, hoje é mês-versário do Leandro. Leandro Henrique. Completam um mês hoje. Um mês de um pacotinho de amor. Depois que o Leandro chegou nas nossas vidas, tudo mudou. Cacau, Vugo, Cláudia. Júnior. O Vovu, Jorge. Papai Rodolfo. Vovu, Eliane. Fernandinha. A madrinha, Fernandinha. E a mamãe. E a mamãe. E Leandro, né? Mamando. Olá, pessoal. Um mêsinho da minha vida. De vida. Cláudia. Oi, Bodinho. Vem de marinha, vem de marinha. Oi, pessoal. Vem falar com o Cacau, Eliane. Que alegria. Deixa eu te arrumir, menino. Você vai pro chão. Oi, Bodinho. Cadê seu irmão? Olha o seu irmão. Eita, alegria, pessoal. Oi, primo. Vem cá. Agora, Voninha, também. Olá, pessoal. Hoje eu comei muito bem, né? Eu tô ali no colo da tia Voninha com os armes fechados, porque eu acabei de tomar um TT, sabe? Tô numa preguiça. Um mês, gente. Olha, Cacau. Rápido. É. Cacau tem que ficar aqui. Cacau, gente, ela é sem vergonha, né? Cacau tem... Ela vai na fraldinha dela lá em casa. Mas quando chega aqui na casa da Lili, ela vai no meio da cama da Lili. Ou então na cama do Bolt, né, Bolt? Aí não dá, né? É uma safadeza. Agora vamos... O bolo é dele, que tem que comer ele, né? Vamos comer bolo do mesmo escário do Lê, né? Já corta o bolo, Cé, porque você sai de dar um pratinho que não tem pratinho de... Muito bom, hein, Fernanda? Bom, um bolo muito bom. E a madrinha vem e já traz o bolo. O bolo salgado dessa vez ela trouxe por tudo. Vamos comemorar o primeiro mês de vida dos meus pequenos. O bolo é dele, tem que comer o bolo, gente. O que é o seu bolo, né? Tem esse meu histórico do mesmo. Tem dois recheios, né? É um chocolate, só tem que tremer. Tem o cobertor, né? Não tem a chupeta dele aí, ficou do seu lado. E a cobertor, Lili? É oito, mamãe, é oito. Tá frio, né? Por mais que a gente... Pelo menos caso, né? Né? Ou ele já tá mijado também. Não vejo a necessidade. Mas é porque trocou, né? Ah, deve ser isso. Mas a mãe vai ver se você tá de sessi, tá? Então, soluço, sato. Opa! Eu dei a preta, você fez ânsia. Como você. Já comeu, Miguel? Mamãe, um mencinho também é do amor da sua vida. Dá pra mim? O príncipe. A cara dele tá com soluço. Acho que ele tá precisando trocar. É, você faz a gente um pouquinho de gelé? Vou dar o sinal, o alerta. Qualquer coisa dá soluço. É na hora de trocar, dá mais soluço. O que é que eu faço? Olha, olha. Olha, o meu. Olha, olha. Olha, a hora que eu vou cuidar. Sem problema. O que é? Tem um pão de prato perdido aqui. Vem aqui na mesa. Oi. Cuidado. Tá na cadeira aí, ó. Olha. Caralho, hein, Gui. Vai se fazer um mal, Gui. Vai se fazer um mal. Vai se fazer um mal. Que burcão de sujo esse aqui, Gui. Ai, meu. Não gosta de segurar a criança. Não dá esse sono nele todo. Hoje de noite eu acho que não é possível esse menino dormir, não. Você vai dormir hoje? Quem cortou o bolo, quer? Eu. Tá tudo. Por quê? Eu sei. Pra cortar pra não... Vou cortar. É. Porque eu tenho até o doutor. É, mas pra ver se é milagre. Cortou tão bonitinho. Porque eu cortei direito. Porque eu também sou um de uma negação pra botar bolo. Tem gente que pega uma faca, um bolo desse, serve 50 pessoas. É. Eu não consigo servir 10. Eu acho que Manu vai ser assim, não vai? Eu. Ela serviu todo mundo, né? Meu Deus. Minha neta pequena, 8 anos. Ela cortou no aniversário de quem? Ela não deu, né? No seu aniversário. No seu. Cortou pra todo mundo. Você tá bateando fotos aí. Aí você falou assim. Ah, Manu. É só... Eu vou cortar com um pedaço. Aí ela pegou e foi cortando. Foi sendo todo mundo. Muito linda. Tá. Bordou pra cá. Nem o menino tá pedindo. Oi, gente. Vocês tão me vendo aí, então? Não importa. Eu tô aqui, ó. Escondido, ó. E aí, quando é para fazer o bolinho de chuchu? Ó, se Deus der certo, amanhã. Amanhã ele vai fazer o bolinho de chuchu. Esse vídeo vai sair só um domingo. É amanhã. É amanhã. Se eu estiver bem, amanhã eu faço, tá? Hoje, por que bem? Por que tudo bem? Vai que eu vou ter que trabalhar mais tarde, né? Aí vai ter um bolinho de chuchu com queijo. Com bastante queijo. Você quebra. Porque, né? Você sai na programação de trabalhar de tal horário. De tal horário. Se, por acaso, falta algum funcionário, tem que fazer, né? Então, assim, se tudo der certo, é a verdade. E aí, gente, a gente já come um boi. E aí, gente? A gente vai com ele aqui? Não. Só se ficou em algum lugar que a gente não voou. Minha, eu nunca cheguei em casa. Você desceu com ela presa? Ela botou na hora que eu vi. Senta aí, gente. Eu não sei se tá com a chupeta. Eu sei que tava essa chave aí, mas eu tô negócio. É o celular. Aqui, né? Ah, é isso aqui. Vou botar na chupeta do Lê, olha. Carreneu pro Lê. Tanta coisa, faltou só isso aí. Eu não lembrei do prendedor do chupeta e não lembrei do babador. É. Foi duas coisas que passou completamente batido. Eu acabei de dar. Ele mamou agora também. Falou um pouquinho. Gente, tá gravando, viu, Renata? Essa é a vizinha, gente, aqui, né? É o celular do Lê, né? Que também já tem filho rapaz. Ia nascer no mesmo dia que o... E agora apareceu a Rapa do Tajo. Como é que é o nome do teu, Renata? Ria Matheus. Ria Matheus? É, eu acho que não viu. Agora vamos ver. Ele nasceu que dia? Dia 28, não foi? 28 de maio. Mas ela nasceu dia 1º de julho. Ah, já pensou. E nasceu no mesmo dia. E nasceu no mesmo dia os dois, né? Vamos trocar. Ó, a câmera não filmou o prendedor de chupeta que o Lê ganhou. Ah, mas, né? Importante dar a saúde. Botar na peita dele, tira essa fralda. Uhum. Então pensou, né? O Lê... É que a vó do Leandro é YouTube, filha. Então eu aproveito. Chegou. Já pensou, né? O Leandro dia 1º de julho e ele também, né? É, eu já tô até vendo. Renata lá embaixo. Ô, Liliane! Ó o Leandro aqui batendo no... No Rian. Ó o Rian batendo no... Ele foi que nem o Gabriel, né? Nossa. Mais um bebezinho. Gabriel não podia descer, que era normal. Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Aí a mãe, ao invés de botar a chupeta, caiu pro prendedor. Porque pensa, não pode ser humano desastrado. É, você não fez isso, não. Nem foi assim, quase. Quase. Mas é uma ogra mesmo, viu? Nós ficou só no quase. Aqui é tudo na camarilha, ela é tudo pequena. Daqui a pouco cresce. Ah, mãe, o Leandro tá batendo em mim. Ô, Leandro, minha mãe tá olhando, tá batendo. Não sei o que é isso. Olha ele gritando, ô, Leandro! É. Bem provável. Repede só, não tem nem refugiado pra você. Aí vem os irmãos grandes, né? Aí vem o Jean, só tem o Jean só? Não, tem o Eric de 18. Pronto, aí vem os dois, o Eric, o Jean, aí vem o Gabriel e meus quatro filhos, pronto. Aí vai dar uma briga lá, você tem. No chão. Eu queria juntar todos os irmãos. Nem comecei o seu bolo, Vaninha. Meu bolo já comi. Não. Eu queria juntar todos os irmãos. Leve pra fazer uma foto. Mas a Lai e o Eric fica pro lado do chão, né? O Gabriel mora no Micaio. As gêmeas moram no centro com os avós. Então. Vai ser um milagre se um dia eu conseguir juntar esse povo todo. Quando eu morrer, eu junto. O que mais bolo, hein? Não, no aniversário de um ano. Não tem, você não comeu, né? Quando o pai morrer, eu vou cortar pra você. Nós só vemos a família toda quando morre alguém. Mas é bem assim, né? Mas não é sempre assim. A gente só consegue reunir a família quando morre alguém, né? Você tenta reunir de um jeito, tenta do outro. Um não pode, outro não dá pra trabalhar. Aí fica triste, né? Aí quando morre alguém, reúne todo mundo. Quer falar, vamos lá. Vamos lá, porque fazia tempo que não via fulano. Aí junta. Minha família é assim, Fernanda. Agora com pandemia. É muito triste isso, né? Só reunir em velório. Você vê, pode teinar. É verdade. Minha mãe só tem três filhos. Quantas vezes ela consegue reunir nós três? É muito difícil, eu fiz. Muitas vezes. O Ricardo tá de plantão, eu tô de plantão. O Rafa vai trabalhar. É muito raro conseguir vir nós três. Só somos três. Mas eu, a Elininha, não precisa na reunir. Nós já fomos aqui direto. É, nós já moramos aqui. Qual é a minha casa dela? No seu aniversário. Veio, conseguiu a Lili, que tá aqui do lado. E o Rafa. Já o Ricardo não teve, porque era dia de semana. Então, assim, é difícil. Mas não esquece a cabeça. Nós estamos sempre presentes. Nós estamos sempre presentes. Pronto. Tá legal. Aí, tá vendo? Eu te dei um salgadinho. Pedir a Deus que não te faça mal. Você é o genro, eu prefiro, porque você é o único. Ô, Trisa, é só porque a pessoa sabe que tem, né? Isso aí, caiu? Caiu o garfo? Agora, porque deve ficar molhado esse piso aqui, pelo amor de Deus. E esse piso molhado, escorrega mais do que. Essa cerveja aqui, ela brinca, não deu um sono. Não deu um sono. É que se passa só pano, não é que o refrigerante fica do dentro. O bagulho de refrigerante tem salgadinho aí, ó. Pega aí, mulher. Pega aí, mulher. Pega aí, mulher. Vem, te pego. Eu não pego o refrigerante. É que bom, não sobra mais. Pega aí, mulher. Me chego o garfo. Sim. Eu não sei o que eu vou passar aqui. Não é que eu não pego mesmo, meu marido. Olha o passeio que eu vou falar e me levar. Já, eu vou pra casa, vou ver se eu me deito um pouquinho. Amor, obrigada por vocês terem vindo. Imagina. Ó, o Batuba é pra cá. Ah, mãe, eu nem corri. Fomos pra Santos, não é, garoto? Todo tamanho diferente. A chave tá onde? Tá que é bonita. A chave é tia. Uma milha gostosa.